Segunda-feira, 18 de dezembro, 7 e 37 da manhã. Oi, gente! Tô começando o vídeo agora. Acabei de acordar, dá pra ver a carinha, né? Acabou as férias! Cheguei ontem, 11 horas da noite de Tenerife, como vocês já sabem, não? Eu estive 5 dias no sol. E agora eu vou ter que trabalhar, gente. Eu tenho 8 horas de faxina, 4 horas em duas casas. E eu vou levar vocês comigo pra vocês darem uma olhadinha como é o dia de uma faxineira na Suíça depois das férias. Se você é novo ou caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vinda. Eu sou a Mônica Rapzo e você está no canal Vida na Europa. Vamos trabalhar um pouquinho, né? Alá, alá, alá! Ai, recuperar o dinheiro. 5 dias em Tenerife foi uma grana preta. Vamos lá, vem comigo! Segura na minha mão. Oito e seis. Chegamos na minha primeira casa. Gente, um frio, olha só. Zero graus. Ontem tem Tenerife 25. Aqui fica o material de limpeza. Fica tudo aqui, olha. Esse tudo eu vou precisar para hoje. Começando por aqui. Banheiro. Esse é o escritório. Agora eu tenho que limpar esse banheiro. Aqui tudo. E aqui, a doxa. Olha, isso chega. Pronto. E depois o quarto. Por aqui é tudo limpo, olha. Banheiro limpo. Duxa. Tudo limpinho. Tudo limpinho. O quarto também já está tudo limpo. Tudo perfeito. Tudo limpinho. Agora vamos... Limpar esse banheiro. Só falta isso. Banheiro limpo. Agora eu tenho que limpar as duas salas e a cozinha. Aqui já tudo limpo. Todo limpo. Aqui já tudo limpo. Aqui eu tenho as duas salas. Olha. Aqui. E aqui a outra sala. A sala de jantar. Aqui também. Aqui a cozinha. Aqui está uma bagunça. Hoje é segunda-feira. Então, é normal essa bagunça. Tenho que limpar aqui. E depois aqui. E esse banheirinho. Aqui. Pronto. E agora eu vou fazer essa parte. Vamos lá. Aqui já está tudo limpo. Já passei o pano molhado. Agora aqui embaixo também. Já estou passando o pano molhado. E depois só fica faltando a cozinha. Aqui já está tudo limpo. Só falta botar a escadeira no lugar. Essas são as roupas sujas que eu recolho em todos os quartos. Hoje eu não preciso limpar os quartos. Mas a roupa e o lixo, eu tenho que recorrer de todos e botar na lavanderia. Esse é o lixo. Vamos. Segunda casa. Já cheguei na minha segunda casa. Agora são meio-dia e 35. Aqui também eu tenho quatro horas de trabalho. É uma casa de dois andares. Na casa anterior, eu filmei um pouquinho do meu serviço para vocês. Total foram quatro horas de trabalho. Eu limpei três banheiros. Três banheiros. A sala de jantar, a sala de estar. O escritório dela, que eu tenho que limpar também. É uma baguncinha o escritório. E o quarto de matrimônio. Matrimônio. Os quartos das crianças, eu limpo uma semana sim e uma semana não. Porque não dá para fazer tudo no mesmo dia da faxina. É uma casa de dois andares. Eu tenho só quatro horas. Então, uma semana eu limpo o andar de baixo. Na outra, eu limpo o andar de cima. Hoje me tocou limpar o andar de baixo. A parte da sala de jantar, da sala de televisão. E na parte de cima, eu só limpo os banheiros e o quarto dela. É agora aqui, mais quatro horas de serviço. Mas eu não vou mostrar para vocês essa casa. Eu vou fazer um vídeo à parte. Porque essa casa é um critério especial, diferente. Que eu quero contar para vocês. Como eu faço a faxina nesta casa. E como eu recebo. Como é o pagamento. Porque essa casa que eu vou fazer agora, não é por hora. Eu estou mudando o sistema de pagamento das minhas casas. E eu vou contar para vocês no próximo vídeo. Então, aproveita, se inscreva no canal. Me segue lá no Instagram. E venha também fazer parte do meu grupo privado de WhatsApp. Os links vão estar aqui abaixo. Certo? Agora vamos aproveitar para mandar beijos para os dez primeiros inscritos. Que deixaram comentários no meu último vídeo. Vamos lá. Vem. Beijos. Tchau. O primeiro da lista de hoje é meu amigo José do canal José em Portugal. Se você está pensando em me migrar para Portugal. Vai conhecer o canal do José. Ele tem ótimas dicas para você. Um beijo, meu lindo. Seguimos. Minha realidade no interior. Um beijo, minha linda. Milena Silva. Um beijaço, carinho. Lucélia Arce. Beijos. Rita do canal. Sorteio com alegria. E Sia. Um beijo, Rita. Gente, dia 22 vai ter o super mega sorteio no canal da Rita. Sorteio com alegrias. Vai sortear 2 mil reais. Dia 22 de dezembro. Aparece por lá. Verônica. Um beijo, meu amor. Dila do canal. Dila por aí. A Dila é membro do canal. Um beijo, Dila. Muito obrigada. Sandra Reis Bordados. A Sandra tem um canal também aqui no YouTube. Se você gosta de Bordados, vai conhecer o canal da Sandra. Ela é maravilhosa. Cris. Cris Miranda Oficial. Também é um canal aqui no YouTube. Dalma. Dalminha. Um beijo. Eles têm um canal aqui no YouTube que se chama Davino na Chácara. Vão conhecer o canal. É maravilhoso. Vocês vão gostar. Noelle Lino. Um beijo, minha amiga. Um beijaço para a Lucilene Soja. A Lucilene faz parte do meu grupo de WhatsApp. Se você não conhece, vem conhecer o meu grupo. Ele é maravilhoso. E tem um montão de gente, um montão de meninas e meninos da Europa. Vale super a pena conhecer. Núbia Pastana. A Núbia é cliente da agência de viagem Mala Cheia. Um beijo, Núbia. Ana Carolina. Um beijo, minha amiga. Lourdes Pagundes. Um beijaço. Sandra Santos. Roberto Dida. O Roberto é cantor e compositor aqui no YouTube. Vão conhecer o canal do Roberto Dida. Márcia Salgado. Um beijo, minha linda. Minha linda. Eliane Silva do Nascimento. Um beijo, amiga. Marlon Alves. Um beijo, Marlon. Um beijaço, minha linda. Meu lindo. Anil de Pedro. Um beijo. Maísa. Um beijaço, minha linda. Te falei, todo mundo? Esqueceu? Ah, peraí. Casa Limpa da Riana. Oi, minha linda. Sou linda. Um beijo, amiga. Adorei te ver por aqui. Isso pra fechar com chaves de ouro, meu querido, de papel. É um canal, gente. É um canal de papelaria aqui no YouTube que vocês precisam conhecer. Um beijaço para todos vocês. A gente se vê aqui no próximo vídeo. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti